Salve galera, mais um capítulo do Knife or Die, sempre trazendo facas, canivetes, custo-benefício para vocês, para quem gosta de faca portátil, certo, de pescoço aqui, você tem esse modelo da Cold Steel, que é nesse estilo Kindex aqui, bem bacana, consegue colocar ela no pescoço, ocultar ela sem nenhum problema, padrão Cold Steel, né, sempre não deixando volume aqui no pescoço, é uma faca, muito interessante, por quê? Porque ela é dupla argolada, além de ter essa curvatura bacana aqui de canivete de faca Fighter, se tinha alguma dúvida sobre design com facas, essa dúvida acaba com uma faca como essa, uma ótima opção para faca de pescoço, muito ocultável, muito manobrável, leve, se tiver que passar para Pacal, não perde a firmeza, sempre a lâmina para fora, essas facas com essa curvatura Fighter, lâmina para dentro, ó, não dá para colocar, esquisito, né, um negócio meio esquisito, sempre lâmina para fora, a nova em Pacal, é um ótimo recurso para quem tem medo de perder a faca, ou de tomar uma pancada e a faca cair, essa faca, isso não vai acontecer, tamanho bom de faca, apesar de ser uma faca de pescoço, ser uma neck knife, Música 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 Música